Nós estamos aqui hoje comemorando 5 milhões de microempreendedores que se formalizaram através do MEI. E nós, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, temos um orgulho especial de estar aqui, porque meio milhão desses 5 milhões são beneficiários do Bolsa Família. Mostra que o povo do Bolsa Família trabalha, quer continuar trabalhando e que, além de já trabalhar, ser empreendedor, teve coragem de se formalizar, ter o seu CNPJ, poder melhorar de vida. Então, nós temos muito a comemorar e eu acho que tem muita gente no Brasil que está seguindo esse mesmo caminho, que é ir para o Pronatec, procurar o Sebrae, se organizar para continuar sendo empreendedor e para se formalizar. Conte com a gente!